Prepare-se para uma jornada épica de vingança e redenção no coração do Texas, onde um caçador de recompensas destemido e um escravo recém-liberto se unem para derrubar os mais cruéis inimigos e resgatar um amor perdido. Aperte os cintos e mergulhe neste conto eletrizante de coragem e justiça em um cenário brutal e implacável, onde cada bala disparada ecoa com a promessa de liberdade. Não pisque, porque nos próximos 30 segundos você vai descobrir um dos filmes mais intensos e emocionantes que você já viu. Bem-vindo ao Filmes Tecnológicos. Antes de começarmos a história de hoje, já deixa o seu like porque essa trama vai te surpreender. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Além de ficar por dentro de tudo sobre filmes, você estará apoiando e fortalecendo o nosso canal. Muito obrigado e aproveite o vídeo. Um grupo de pessoas deslizadas está sendo forçado a caminhar pelo deserto quente e empoirado. Asi e Dick Speck, dois irmãos, estão conduzindo-os. É o ano de 1858, apenas dois anos antes do início da Guerra Civil. Entre os escravizados está Jango, que foi dolorosamente separado de sua esposa Brumhilda von Schaft após terem sido vendidos para diferentes proprietários. Uma noite, enquanto continuam sua exaustiva jornada, um evento surpreendente ocorre. O doutor King Schultz, um alemão que costumava ser dentista, mas agora é caçador de recompensas, aparece do nada. A súbita aparição de Schultz irrita Ace, que exige saber o que ele está fazendo lá, e ameaça atirar nele se não se explicar rapidamente. Schultz tenta acalmar Ace, apresentando-se como um viajante que está apenas procurando pelos dois homens conhecidos como os irmãos Speck. Ele deixa claro que não está lá para causar problemas, mas tem um propósito específico para encontrar esses traficantes de escravos. Revela-se que o doutor King Schultz está em uma missão para encontrar Jango, porque acredita que ele sabe o paradeiro dos irmãos Brittle, três fora da lei que Schultz está caçando. Schultz supõe que os irmãos Speck compraram Jango no leilão de Greenville, então ele se aproxima deles com um objetivo específico em mente. Schultz começa abordando o grupo de pessoas negras e cacadas, perguntando se algum deles era residente da plantação Kukan, sua maneira de identificar Jango entre eles. Quando Jango se pronuncia, Schultz se aproxima, segurando uma lamparina a querosene para iluminar os rostos das pessoas cacadas até encontrar Jango. Uma vez identificado, Schultz pergunta diretamente a Jango se ele sabe algo sobre os irmãos Brittle. Jango responde nomeando-os Big John, Ellis e Roger, que às vezes é chamado de Little Raj. Ele explica que eles eram capatazes na plantação Kukan, onde ele foi escravado. Schultz interrompe Jango, informando que os irmãos Brittle não são mais capatazes, e pergunta se Jango seria capaz de reconhecê-lo se os visse novamente. Antes que Jango possa responder, Ace intervém furioso, avisando Schultz para parar de falar com Jango. Schultz tenta acalmar Ace, explicando que é apenas um comprador simples querendo fazer uma transação. No entanto, Ace se recusa a vender Jango, e eventualmente aponta sua arma para Schultz quando ele não obedece suas ordens. Schultz, mantendo a compostura, zomba de Ace perguntando se ele está sendo dramático ou se realmente pretende atirar. Quando Ace continua a ameaçá-lo, Schultz não tem escolha a não ser agir. Ele rapidamente atira na cabeça de Ace e depois atira no cavalo de Dick, fazendo-o cair e prender Dick no chão sob seu peso. Com Ace morto e Dick imobilizado, Schultz caminha até Dick, desculpando-se sarcasticamente por ter atirado em seu cavalo. Schultz diz a Dick para não fazer nada imprudente, e sugere que ele se acalme antes de agir impulsivamente. Apesar da frustração e dor de Dick, Schultz mantém sua calma e pede a Dick para não gritar muito, para que ele possa terminar de falar com Jango. Schultz então retorna a Jango e continua sua conversa, confirmando que Jango pode realmente reconhecer os irmãos Brittle. Com essa informação, Schultz insiste em pagar um preço justo por Jango. Ele então diz a Dick que deixará os outros escravizados para lidar com ele, insinuando que provavelmente o matarão. Schultz e Jango se preparam para partir, com Jango pegando bem o casaco e o cavalo de Ace enquanto partem juntos. No dia seguinte, Jango e Schultz chegam a Doy, Texas, atraindo atenção porque Jango é o primeiro homem negro que os moradores da cidade veem montado a cavalo. Isso surpreende a todos, que observam maravilhados. O estalajadeiro, alarmado com a presença de Jango, rapidamente foge, deixando Schultz e Jango tomarem conta do bar-restaurante. Schultz então revela seu plano a Jango, dizendo que quer começar uma nova profissão como caçador de recompensas, um trabalho que envolve rastrear e matar criminosos para reivindicar a recompensa por suas cabeças. Embora Schultz despreze a escravidão, ele vê uma oportunidade de usar o sistema a seu favor. Ele então revela que precisa da ajuda de Jango para identificar e localizar os irmãos Brittle, que são criminosos notórios. Schultz se sente culpado pela exploração envolvida, então faz um acordo com Jango. Se Jango ajudá-lo a encontrar e matar os irmãos Brittle, ele será libertado e receberá 75 dólares como pagamento. Jango concorda com o acordo e eles partem em sua jornada. À medida que viajam juntos, Schultz aprende mais sobre a vida pessoal de Jango. Jango revela que é casado e está determinado a encontrar e libertar sua esposa, Brumhilda. Ele explica que Brumhilda foi criada por uma família alemã, os von Schaft, e aprendeu a falar um pouco de alemão enquanto servia como escola doméstica. Com esse novo entendimento, Schultz e Jango continuam sua jornada até o Tennessee, onde planejam infiltrar-se na plantação onde os irmãos Brittle estão escondidos. Segundo o plano, Jango se passará por valer de Schultz para ganhar acesso e colocar o plano em ação. Schultz dá a Jango a liberdade de escolher qualquer traje que ele goste. Uma vez que Jango está vestido a seu gosto, eles se dirigem à plantação de Spencer Big Daddy Bennett. O objetivo é comprar um dos livros de Big Daddy, o que proporciona a Schultz uma oportunidade de aprender mais sobre a plantação. Schultz pede a uma das escadas, Bettina, para dar um tour da plantação a Jango. Durante o tour, Jango pergunta a Bettina se ela conhece os irmãos Brittle. Bettina não reconhece o nome, sugerindo que eles possam estar usando pseudônimos. No entanto, ela menciona os Schaffers, um grupo que chegou à plantação há alguns anos. Sem saber, Bettina leva Jango até onde os três irmãos Brittle estão. Ela revela que Alice Brittle está trabalhando no campo, enquanto os outros dois, John e Little Raj, estão no estábulo punindo um menino chamado Jody por quebrar ovos. Jango rapidamente decide confrontá-los e pede a Bettina para chamar Schultz. Dentro do estábulo, Jango vê John chicoteando Jody. Em um movimento súbito, Jango atira em John e bate em Little Raj. Enquanto Little Raj tenta revidar, Jango atira nele cinco vezes. Durante isso, Schultz chega e pede a Jango para identificar os irmãos que ele acabou de matar. Jango informa que Alice está fugindo pelo campo. Schultz, sem hesitar, atira em Alice à distância. Nessa noite, apesar de inicialmente ter permitido que Schultz e Jango partissem após matar os irmãos Brittle devido à recompensa por suas cabeças, Big Daddy reúne um grupo para atacá-los. Infelizmente, eles não conseguem convencer Big Daddy de que atacar um oficial da corte levará a uma sentença de morte por enforcamento. Sem outra opção, Schultz elabora um plano para emboscar o grupo com explosivos escondidos em sua carroça. Ele habilmente os atrai para a posição e detona os explosivos, pegando-os de surpresa. Schultz consegue acertar a carroça com precisão e depois entrega a Jango um rifle de precisão para derrubar Big Daddy. Jango atira e mata Big Daddy, garantindo sua segurança. Após o intenso confronto, Jango e Schultz passam a noite comendo e relaxando. Durante a refeição, Jango se abre sobre sua esposa Brumhilda e seu desejo de encontrá-la. Schultz, ansioso para manter Jango seguro e motivado, compartilha a história sobre Brumhilda e o entretém com contos. Sentindo-se responsável pelo bem-estar de Jango, Schultz admite que não pode deixar Jango enfrentar Greenville sozinho para resgatar Brumhilda. Ele propõe que Jango se junte a ele no negócio de caçadores de recompensas. Schultz elabora um novo plano e explica que eles trabalharão juntos durante o inverno, dividindo as recompensas que ganharem. Ao ouvir isso, Jango concorda ansiosamente com a parceria, vendo-a como uma maneira de ganhar dinheiro suficiente para comprar a liberdade de sua esposa. Após isso, Schultz promete levar pessoalmente Jango a Greenville e ajudá-lo a localizar onde os alemães enviaram Brumhilda. No dia seguinte, Jango e Schultz retornam ao Texas e começam sua primeira missão de caçadores de recompensas. O alvo é Smith Bacall, que Jango abate com sucesso. Ele guarda o cartaz de Smith como um troféu de sua primeira recompensa. Jango pratica suas habilidades de tiro, melhorando a cada disparo. Durante o inverno, Jango e Schultz acumulam várias recompensas, eliminando suspeitos com facilidade. Eles se tornam parceiros proficientes em sua busca por justiça, preparando-se para os desafios à frente. À medida que a neve derrete e a primavera se aproxima, após a jornada para o Mississippi, Jango e Schultz ficam chocados ao ver muitos negros escravidos nas ruas. Eles descobrem que o novo proprietário de Brumhilda é Calvin Candy, o proprietário da Candyland, a quarta maior plantação de algodão do Mississippi. Determinados a resgatá-la, Schultz elabora uma estratégia para abordar Calvin. Em vez de comprar um cavalo, Schultz propõe que se passem por compradores ricos interessados em lutas de mandingo, um espetáculo brutal onde escravos lutam até a morte. Schultz acredita que esse plano os aproximará de Calvin, que gosta de organizar essas lutas. Calvin é notório por sua crueldade, forçando escravos a essas batalhas mortais para entretenimento e lucro. Eles participam de um dos clubes de Cavalheiros de Calvin, onde as lutas de mandingo são realizadas. Jango, profundamente perturbado pela violência, se recusa a assistir. Enquanto isso, Schultz negocia com Calvin para comprar um de seus lutadores de mandingo por 12.200 dólares, usando isso como pretexto para inquirir sobre a compra de Brumhilda. No entanto, Calvin se recusa a vendê-la, mas a interação chama a atenção de Calvin, levando-a a um convite para visitar a Candyland no dia seguinte. Schultz adverte Jango para não agir impulsivamente se quiserem resgatar Brumhilda. No caminho para a Candyland, eles encontram os impiedosos caçadores de escravos de Calvin, que capturaram D'Artagnan, um lutador de mandingo fugitivo. D'Artagnan implora por misericórdia, explicando que não pode mais lutar, mas Calvin cruelmente o descarta. Schultz tenta intervir, oferecendo reembolsar Calvin pela luta perdida de D'Artagnan, mas Jango o impede, temendo que eles revelem sua verdadeira intenção. Depois disso, Calvin se aproxima de Jango e pergunta se ele está disposto a lidar com D'Artagnan, ordenando que os cães rastreadores o matem. Schultz fica chateado, mas não tem escolha a não ser assistir enquanto D'Artagnan é estraçalhado pelos cães. Eles continuam sua jornada para a Candyland como se nada tivesse acontecido. Chegando a Candyland, Steven, o leal escravo chefe da casa de Calvin, fica chocado ao ver Jango montado a cavalo ao lado de Schultz. Calvin esclarece que Jango é um homem livre e instrui Steven a tratá-los bem. Mais tarde, Schultz pede a Calvin para chamar Brumhilda, explicando que quer conhecê-la. Jango ouve como Brumhilda é maltratada e quase alcança sua arma em raiva, antes de perceber que precisa manter a calma para salvar sua esposa. Para sua decepção, Jango vê Brumhilda chorando enquanto limpa uma caixa de areia. A visão do sofrimento dela o enche de tristeza e determinação para resgatá-la das condições brutais da Candyland. Mais tarde naquela noite, Laura Lee escolta Brumhilda ao quarto de Schultz para uma conversa privada. Schultz lembra a Brumhilda que eles falarão apenas em alemão, acreditando que os escravos de Calvin não entenderão. Ele planeja revelar seu esquema para resgatá-la e solidificar seu compromisso de comprar sua liberdade como sua companheira. Durante o jantar, Schultz tenta convencer Calvin a aceitar seu acordo. De repente, Steven, o leal escravo chefe da casa de Calvin, percebe que Brumhilda conhece Jango. Ele capta os comentários sutis de Laura Lee e alerta Calvin de que Schultz não está interessado em comprar um lutador, mas sim Brumhilda. Essa revelação leva Calvin a dispensar todos da área de jantar, exceto Jango, Schultz e seu advogado. Após revelar seu plano de comprar Brumhilda, Calvin ordena que Steven a traga, segurando-a grosseiramente pelo pescoço. Calvin muda o acordo à força de uma arma, exigindo 12.200 dólares em vez da oferta original de Schultz. Relutantemente, Schultz concorda, mas quando Calvin ameaça espancar Brumhilda com um martelo, Schultz se recusa a aceitar os termos brutais. Sem outra escolha, Schultz entrega o dinheiro imediatamente. Eles finalizam o acordo e aguardam que Calvin forneça os papéis de liberdade de Brumhilda. No entanto, Schultz chega ao seu limite com a arrogância de Calvin quando ele insiste em apertar as mãos, ameaçando continuar a maltratar Brumhilda de outra forma. Schultz atira instantaneamente em Calvin, matando-o. Em resposta, Butch Pooh retaliates, matando Schultz com seu rifle. Devastado, Jango entra em uma fúria, matando Pooh, o advogado de Calvin e vários capangas. Ele se envolve em um tiroteio feroz, mas se rende quando Steven e os capangas de Calvin, Billy Crash, capturam Brumhilda. No dia seguinte, Jango, ainda acorrentado verticalmente, é torturado por Billy, que ameaça castrá-lo. Steven interrompe, dizendo que Laura Lee quer falar com Jango. Felizmente, Laura Lee decide não deixar Billy castrar Jango, e em vez disso, opta por entregá-lo à Companhia de Mineração de Lequint Decay. Ela assume a plantação após a morte de Calvin e decide que Jango sofrerá, sendo vendido para a Companhia de Mineração. Pouco depois, a caminho de encontrar seu novo proprietário na Companhia de Mineração, Jango tenta negociar com seus escoltas, mostrando seu primeiro cartaz de caçador de recompensas como prova de suas habilidades. Desesperado para escapar, Jango mente para seus escoltas, afirmando que os homens no cartaz de caçador de recompensas estão na Candyland. Ele promete compartilhar o dinheiro da recompensa com eles se acreditarem nele. Felizmente, seus escoltas caem no truque, e Jango é libertado com a ajuda de outros homens escravizados. Uma vez libertado, Jango pega rifles e dinamite de seus guardas e se volta contra eles, matando-os. Ele segue de volta para a Candyland com dinamite em mãos. Jango rapidamente elimina os rastreadores estacionados ao redor da plantação e se dirige ao celeiro para recuperar os papéis de liberdade de Brumhilda do corpo de Schultz. O filme conclui com Jango se despedindo de Schultz, tocando sua cabeça e prometendo vingar Schultz e D'Artagnan, que foram mortos pelos cães de Calvin. Em seguida, Jango vai direto ao abrigo onde Brumhilda está cativa, aproveitando o momento em que os enlutados de Calvin retornam do enterro. Jango age rapidamente para resgatar Brumhilda. Mais tarde, naquela noite, Jango vinga se matando Laura, Crash e os capangas restantes que acabaram de retornar da mansão. Após os assassinatos, Jango instrui as duas mulheres escravizadas restantes a se despedirem de Laura Lee. No entanto, Steven intervém tentando impedir Jango de partir. Determinado a completar sua vingança, Jango atira nos joelhos de Steven e depois acende a dinamite que havia plantado ao redor da mansão, ignorando os apelos de Steven de dentro. Enquanto Jango e Brumhilda observam a mansão explodir à distância, eles partem juntos a cavalo. As ações de Jango lhe rendem a reputação de ser o pistoleiro mais rápido do Sul entre as pessoas que testemunharam o espetáculo. Sabia que este roteiro eletrizante foi inspirado em um clássico do cinema italiano de faroeste, Jungle Unchained? Não apenas homenageia o icônico personagem interpretado por Franco Nero em 1966, mas também introduz uma série de detalhes históricos fascinantes, como o nome de Brumhilda von Schaft, que é uma referência direta à personagem Brunhilde da mitologia nórdica. Além disso, o personagem do Dr. King Schultz, um ex-dentista alemão transformado em caçador de recompensas, é uma criação única que mistura a brutalidade do Velho Oeste com um toque de elegância europeia. E tem mais. A cena onde Jango escolhe seu próprio traje foi inspirada por uma cena real de liberdade e expressão pessoal. Esses detalhes enriquecem a narrativa e tornam cada cena uma verdadeira obra de arte cinematográfica. A moral da história de Jungle Unchained nos ensina que a coragem e a determinação podem transformar até mesmo as circunstâncias mais desesperadoras, provando que a busca pela justiça e liberdade, quando impulsionada por um espírito indomável, pode derrubar os maiores tiranos e reacender a esperança de um futuro melhor. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Também compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Obrigado por assistir e até a próxima!